Tá aqui pessoal, boa tarde Chegamos agora de Fortaleza, já fomos no Mufato Comprei umas cervejinhas E agora, como sempre, o melhor O hotel mais central que tem é o Hotel Mirante ali à frente E aqui o Churrascaria Gaúcha Aqui é de templos de outrora, aqui é bom demais Você quer comer bem, Churrascaria Gaúcha, ao lado do Hotel Mirante Rua República Argentina A próxima rua que é a rua Tarubar Em frente é o Bosco Guarani Lá na frente é a Juscelino Kubitschek E aí vai, né? Almirante Barroso, Avenida Brasil Paraná Até chegar na BR 277 Só me sinto em casa nesse restaurante aqui Não tá com 40 minutos que eu desci do avião Já tô aqui comendo, porque a comida aqui é top E esse horário é o horário que ele faz A comida toda nova, que é pra turma da noite Vou mostrar os turistas que tão chegando aí O Hotel Mirante é o mais central, indica a todos Pega um ônibus pro Paraguai ali do lado, ó Do lado do 43º, Batalhão Mirante, atravessou a rua, pega um ônibus pro Paraguai Cinco reais, cinco reais, cinco e cinquenta E pra ali os outros hotéis, né? Aproveita aqui Quem me librita aí Dá um tchau aí, quem me librita Vamos passar aqui umas cinco horas Vamos ficar aqui até umas oito horas da noite comendo Já mandei o garçom guardamento de cerveja que eu comprei Buddy Wise de litro Pra tomar lá no hotel E aí, um abraço pra todos, valeu Are you done faster? I'm doneuito 18 20 20 21 26 52 Obrigado.